Então, uma hora e trinta e cinco minutos, uma hora e trinta e cinco minutos deste 24 de junho de 2021, dia de São João, dia frio aqui em Petrópolis, está fazendo muito frio, mas esse dia é um dia importante para a gente, para lembrar a gente da prevenção de quedas, principalmente, é claro, nos idosos, eu estou falando de idosos, né? E hoje nós vamos conversar com o doutor Luciano Gonçalves Corrêa, que é fisioterapeuta e representante do Crefito 2, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai conversar um pouco com a gente a respeito até de algumas dicas e de algumas coisas que podem ser feitas aí para prevenir as quedas dos idosos. Boa tarde, doutor Luciano. Oi, Maria, boa tarde. Estou me ouvindo bem? Estou me ouvindo bem, doutor? Estou me ouvindo bem, doutor? Estou me ouvindo. Então, vamos lá. Rosemarie, boa tarde. Eu gostaria de te agradecer a você, a oportunidade de poder estar na Rádio Ocupacional, a gente tão querida aqui na Universidade de Petrópolis. Quero agradecer também o meu obrigado, você, que é a nossa terapia, a terapia emocional, a nossa terapia emocional, a nossa terapia emocional, nós temos essa grande preocupação, uma outra vez, de diversas funções, especializadoras, primando pela excelência dos atendimentos, com o subjetivo de zeladas por essa integridade física da nossa população. Então, deixo aqui, essas informações, eu não me obrigado a você, por essa preocupação em parte imperial. Doutor Luciano, eu estou adorando a gente poder conversar com o senhor, mas eu estou ouvindo o senhor muito mal. Eu não sei se o lugar também, né, que o senhor está, enfim, eu estou ouvindo muito... Está muito falhado. É, a ligação está bem ruim. Olha, agora melhorou muito. Então, vamos tentar, vamos continuar, né? Vamos tentar, doutor. Eu acho que é de suma importância a gente falar sobre isso. Nós temos uma audiência muito grande, né, de pessoas que são já, né, que já são idosas. E tenho certeza que está todo mundo ligado. Eu já disse que ia ter esse bate-papo com o senhor, né, logo no comecinho do programa, no meio-dia, e tem um monte de gente aí esperando essa nossa conversa. Não podemos deixar de fazer, não, mesmo que eu escute o pessoal, mas lá no estúdio está indo bem. Sim, pois não. Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos, Marita. Olha só, então, vamos falar desse dia de hoje, né, que é celebrado, então, ou relembrado para a gente, né, que é uma consciência maior sobre o dia da prevenção de quedas, né? O senhor pode falar um pouquinho, realmente, mais sobre essa campanha e da importância dessa data? Sim. Rosemary, na verdade, essa data, ela é uma grande alerta, né, para qualquer pessoa, independente da idade, né, porque todos nós, a gente pode sofrer uma queda, e diversos são esses fatores de risco e as situações que podem ter consequências que são muito gravosas quando uma pessoa cai. Então, com o objetivo de alertar a população mundial, o que que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde, ela dedicou esse dia, 24 de junho, como um dia mundial a aula de prevenção de quedas. E essa data, ela foi incorporada, né, no nosso calendário, né, através do Ministério da Saúde aqui no Brasil, tendo como público-alvo a pessoa idosa. E por que a escolha desse segmento, né, por que foi incorporada a pessoa idosa? Qual é essa importância? E nós encontramos, Rosemary, a justificativa através de diversos dados estatísticos, de relatórios da própria OMS, de relatórios do Ministério da Saúde, sobre a frequência de queda que é constatada nessa população idosa. E nós temos, assim, em relação a essas frequências, dados estatísticos de que pessoas em 25 anos, tem um percentual de 28 a 35%, né, de possibilidades de quebra, de constatadas, na verdade, e de 32% a 42%, quando essa faixa etária é com pessoas com mais de 70 anos. Aqui no Brasil, tem vários estudos que apontam, né, que nós temos um percentual de praticamente de 30% de idosos, principalmente os que vivem em comunidades, que caem. E 50% desse público acaba ficando com uma mobilidade reduzida, acaba fazendo fraturas e que tem graves complicações, né. A Organização Mundial da Saúde, Rosemary, ela registra anualmente um milhão de fraturas de fêmur de idosos no mundo, né, e aqui no Brasil, nesse um milhão, né, de fraturas que são registradas pela OMS, nós temos 600 mil fraturas de fêmur, né, o que representa 90% dessas causas, dessas fraturas, são as quedas dos nossos idosos. Em 2017, nós tivemos 12 mil idosos que morreram no Brasil em decorrência de quedas e das suas consequências. Foram a isso, são dados muito alarmantes de que a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso e entender que existe, precisa ter diversas atuações de equipes multidisciplinares do poder público, do poder público, da atuação da família, para que a gente possa minimizar esse cenário que é tão preocupante. Por isso, essa importância do dia 24 de junho é uma data não para a gente celebrar, mas sim para a gente alertar a todos os profissionais de saúde, à sociedade, à família, ao poder público, às iniciativas de empresas privadas para que este grave cenário que a gente vê de quedas de idosos possa ser minimizado. Por isso, a importância dessa data de hoje. Com certeza, doutor. A gente fala celebrar porque é isso que a gente recebe nos releases, mas realmente é um momento de conscientização, né? Exatamente. Conscientização desse problema grave. E vou dizer para o senhor, assim, perguntar, né, o fêmur é uma das principais fraturas, né, de idosos. Sim. Nós temos, assim, eu não estou com esses dados detalhados aqui para você, mas eu fiz um estudo, né, até por causa do meu mestrado, que é voltado nessa área. Nós temos, assim, um percentual de praticamente 70% a 80%, e isso são dados de São Paulo, né, de internações de idosos por causa de quedas de fraturas de fêmur. Então, o fêmur é uma das fraturas mais recorrentes nas quedas dos idosos, né? E isso é muito complicado, porque cirurgias, procedimentos cirúrgicos, muitas das vezes, são muito invasivos. Esses idosos já têm doenças pré-estabelecidas com morbidades e acaba a gente tendo ainda, além da diminuição da funcionalidade desse idoso, muitas das vezes, a gente tem muito, grandes números de óbitos por causa das complicações clínicas dessas cirurgias. Tá vendo, olha, gente, quando o entrevistado é bom, ele responde a pergunta antes do entrevistador fazer. Doutor Luciano, é exatamente isso que eu estava curiosa aí, porque às vezes a gente fala, a pessoa caiu, quebrou o fêmur e acabou falecendo, né, por conta disso, né, doutor? Então, das coisas, das cirurgias que às vezes são necessárias e evasivas, como o senhor disse, e também, assim, por conta de, tem alguma coisa a ver da pessoa ficar deitada e ter uma pneumonia, isso procede? Isso aí, prazer, são as complicações, né, que acabam acontecendo com cirurgias que o processo é um processo que leva um tempo para recuperação. Como já falei, nós temos pacientes de doses diabéticas, hipertensos, com problemas de doenças pulmonares e as complicações clínicas acabam acontecendo, né, problemas de pneumonia, das próprias cirurgias de tromboses, então esse idoso acaba morrendo por causa, acaba vindo a óbito por causa das complicações desse procedimento que realmente é tão invasivo, né? Com certeza. Doutor Luciano, olha só, eu tenho um idoso em casa, nem é pra mim nesse momento, né, embora eu já seja considerada idosa, né, você tem 62, não é isso? Sim, já é assim, no Brasil, sim. Sim. A partir do centro é pra onde? Eu tinha, minha mãe, né, morava comigo, morreu com 94 anos, ela chegou a cair no banheiro, mas ela nunca, nunca sofreu nenhuma fratura, graças a Deus, não poderia ter acontecido. Então, a gente tem alguns cuidados que os familiares podem ter dentro das suas casas, né? Eu vou dizer pro senhor uma coisa, que quando a gente faz uma casa, a minha já é bastante antiga, e eu, a gente não pensa, né, que um dia a gente vai ficar idoso, com muita sorte, com a graça de Deus. Exatamente. Eu quero ficar idosa aí, né, e aproveitar dessa fase. Mas, eu fiz uma casa de dois andares, quer dizer, tem escada, é problema, e eu não sei como é que vai ser, por enquanto eu tô numa velhice boa, né? Mas, e daqui a um tempo, é isso, todos esses cuidados, a gente tem que pensar. E, já que eu tenho escada, é, e eu tenho uma casa, assim, é, vamos dizer, é, vamos pensar aí nas pessoas, né? Ah, eu tenho um problema no banheiro, tenho um degrauzinho no banheiro. Dá umas dicas pra gente, doutor, o que os familiares podem ajudar esse idoso a ter uma vida mais segura dentro de casa? Ok. Antes da gente falar algumas dicas que eu penso que são extremamente importantes, eu gostaria de falar algo que vai motivar a esses familiares a pensar nesses cuidados e nessas dicas. O primeiro é uma reflexão de que prevenção é possível, Rodrigo Marinho. E esse entendimento a gente precisa abraçar. Todos nós precisamos abraçar e pensar que somos instrumentos de prevenção. E essa responsabilidade não é apenas do profissional de saúde, do poder público, mas é muito também de toda a família. E esse é o primeiro passo pra gente pensar em todos os cuidados que a gente pode minimizar essas quedas, né? E como dica primeira, eu diria, que é buscar a orientação. Existe uma grande dificuldade. Eu trabalho, a minha área de especialidade em geomotologia, eu trabalho seguramente com idosos, muitas das vezes os familiares não têm orientação, têm despreparo nesse cuidado, nesse processo de cuidado do idoso, né? Então, a família, ela precisa de uma ajuda, de uma equipe de saúde, né? O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, são profissionais que eles podem estar colaborando, podem estar ajudando e atuando com essas famílias nas adaptações que são necessárias pra minimizar o risco de quedas do idoso dentro do domicílio, né? Que é uma das grandes causas, né? Então, nesse contexto, a família precisa se adaptar, ela precisa entender, né? Através dessas orientações e conviver com essas mudanças que vão ocorrer na vida do idoso e assim ele precisa se capacitar, né? Então, primeiro é buscar orientação, é entender esse processo de envelhecimento e, consequentemente, as mudanças e adaptações que são necessárias pra melhorar a segurança. Você disse, né, que tem uma casa de dois andares. Daqui a um tempo, Rosemar, talvez não vai conseguir subir essas escadas, né? Será necessário o quê? Adaptações, mudanças dentro do seu domicílio. Talvez aquele que está no segundo andar tentar adaptar pro primeiro. Eu preciso entender essas adaptações pra promover a segurança e minimizar o risco de queda. Os banheiros, há colocações de barras de segurança, né? Rampas que forem necessárias. A iluminação, né? Hoje a gente precisa muito por uma iluminação que vem a trazer uma decoração, mas às vezes o idoso precisa enxergar, né? Às vezes ele tem deficiências visuais, por mais que corrigidas sejam. Ele precisa enxergar pra poder caminhar à noite, quando levanta, pra ir ao banheiro. É necessário colocações de fitas, antiderrapantes, em pisos, que podem causar desvisa, podem causar quedas. O excesso, às vezes, de tapetes que existem dentro das residências. Esses são importantes, são cuidados que os familiares precisam ter dentro do domicílio convidoso. Os animais, muitas vezes, eu amo animais, eu creio que a maioria das pessoas gosta de animais. Às vezes, quantos idosos já proteste, tiveram pedras, fratuas, porque proteste no cachorro, no gato, né? Que, às vezes, fica circulando dentro da casa e o animal gosta de você, que está perto de você, né? Principalmente na alimentação do seu pet, né? Às vezes, ele fica correndo no meio das suas pernas. Os idosos já perguizaram os idosos que caíram por causa dos animais. Essa tensão redobrada, uma outra orientação para a família em relação à alimentação, Rosi Maí. Os idosos que, às vezes, moram sozinhos, se alimentam muito mal. Às vezes, a gente fica com preguiça quando você sai do programa, chega na tua casa e está sozinha. Ah, eu vou fazer um jantar na água, eu vou fazer um lanche, né? Às vezes, a gente tem preguiça, né? Tem esse não-homem, às vezes, de preparar o nosso próprio alimento. E acaba muito os foods, né? Num pão, num café. A alimentação é extremamente importante para que esse idoso possa estar bem nutrido, né? Para que não tenha problemas. Principalmente os diabéticos, às vezes, não se alimentam direito, fazem hipotermia, acaba caindo, tendo quebras por causa de situações relacionadas ao diabetes e tantas outras patologias, né? Os medicamentos, Rosi Maí, é muito complicado, né? Muitos idosos precisam tomar medicações diariamente, que são prescritos, né? E muitos deles tomam diversas medicações e acontece, às vezes, o esquecimento de tomar essa medicação ou a duplicação ao ingerir essa medicação, porque não se recorda, se tomou e acaba tomando novamente a mesma medicação. Então, os familiares precisam ter esse cuidado de organizar as medicações em recipientes específicos, né? Eu trabalho com meus idosos com recipientes específicos, né? De segunda a sexta-feira, cada potinho tem a sua data e que ele sabe que junta todas as medicações necessárias para ele tomar naquele dia. Então, quando ele olha aquele recipiente com aquelas medicações, ele vai saber se ele tomou ou se ele não tomou. Então, a gente minimiza, né? Minimiza a ingestão duplicada ou a ausência dessa medicação que pode gerar, muitas das vezes, a ausência delas ou a duplicação delas de problemas, às vezes, de contorno, de desequilibrio, que faz esse idoso realmente fazer uma queda. E uma outra dica que, para mim, é extremamente importante para a família, Rosi Maí, é reconhecer o idoso. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Nós temos o nosso Estatuto do Idoso, ele é bastante claro, quando ele fala que o idoso, ele é um cidadão que possui uma enorme bagagem, uma bagagem de vida emocional, cultural, que já viveu muitas dificuldades, que já teve muitas experiências, né? E que também já criou estratégias de sobrevivência, conseguiu superar o obstáculo junto com o seu núcleo familiar, com a sua família, mas, no entanto, esse idoso, muitas das vezes, ele não é reconhecido pela sociedade, muito menos pela sua família, né? Nós precisamos reconhecer o idoso. É um direito dele. É um direito que a gente vai encontrar na nossa Constituição brasileira, quando fala que a família, a sociedade, o Estado, ele tem um desejo de amparar, ele tem um desejo de assegurar a participação do idoso na comunidade, na sociedade, defendendo a sua dignidade, o seu bem-estar e garantindo principalmente a esse idoso o seu direito à vida. O nosso coordenador, nós temos na Câmara, no Prefito 2, nós temos uma Câmara Técnica de Gerontologia, né? O nosso coordenador é o doutor Rubens Guimarães, ele nos orienta muito bem em relação a isso, né? Até mesmo baseado na nossa Constituição Federal, né? Ele diz o seguinte, que a sociedade, o poder público, os gestores, a família, precisam constantemente serem orientados quanto lá, quando acontece uma ocorrência de queda na população idosa, para que se possam ser tomadas as medidas preventivas que são possíveis, né? A nossa Câmara Técnica de Gerontologia, né? Do Prefito 2, ela é composta, Rosemarie, por fisioterapeutas, por terapeutas ocupacionais que estão especializados nessa área do processo do envelhecimento, da senescência, e ela está à disposição, né? Ela está à disposição para essa família, né? Ela cumpre, dentre tantos papéis, um papel educativo, né? Em um orteador, que visa o quê? Conscientizar, orientar essas famílias, os profissionais, a toda sociedade, e se conscientizar dessa população que é necessita de uma atenção especial, que é a questão da saúde da pessoa idosa, né? Então, eu penso que esses são pontos importantes para a família estar atenta, são dicas importantes que a família deve abraçar. E eu gostaria, assim, de lembrar de uma frase muito bonita, muito reflexiva, isso lá no século XV, né? De um grande escritor e filósofo, que é Herágio de Rotterdam, que ele fala, a prevenção é melhor do que a cura, Rosemarie, né? Quando a gente pensa num trabalho preventivo, quando a família se atenta a isso, em tomar as cuidadosas, as adaptações, é muito melhor a prevenção do que a cura, porque a cura após uma queda de um procedimento cirúrgico, ela é muito complicada, ela é muito sofrida, ela é muito dolorosa, ela é muito custosa para todo mundo. Então, é a dica que eu dou para a família, além de todos esses pontos que eu falei, é de que a prevenção é muito melhor do que a cura. Com certeza. Doutor Luciano, olha só, eu acho que o senhor também já amantecipou um pouquinho a próxima pergunta que eu ia fazer, em relação ao profissional de fisioterapia, né? Como o senhor, no caso, e qualquer outro que esteja aí à disposição dessa família, e que eles possam procurar. Identificou que tem um idoso, né? E que já vai ter alguma necessidade de orientação, procure um fisioterapeuta, né? Exatamente. Não precisa esperar a pessoa cair e tal, vocês também atuam nessa área de prevenção. Exatamente, né? Sabe o que eu penso, Rosemaria? Na verdade, de uma forma geral, ou nós vamos juntar, Rosemaria, por nossa saúde física e nossa saúde psíquica, ou nós vamos padecer pela ausência delas, né? Então, eu não devo só procurar um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional pelo fato de estar sentindo algum tipo de sintoma, seja de dor, seja de cintura, seja de desequilíbrio, dificuldade de marcha, de andar, ou por sentir algum tipo de fraqueza muscular, ou de não ter flexibilidade. Seja qual for o motivo. Como eu tinha falado anteriormente, a prevenção é melhor que a cura. Eu não preciso ficar doente para procurar um tratamento. Eu preciso, sim, procurar um fisioterapeuta, né? Principalmente a pessoa idosa, para melhorar e prevenir. E a fisioterapia, ela traz diversos e números de benefícios, né? Ela melhora o condicionamento físico, com a nossa flexibilidade, com o nosso tumor, né? Eu tenho paciência aqui, eu trabalho especificamente com pessoas que têm síndrome de vestibular, as vestibulopatias, muito conhecidas popularmente como labirintite. Os meus idosos ficam aqui estigmatizados com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, por causa de tontura, que é um grande fator de risco para a queda. Quando eu não sinto mais tontura, eu melhoro a minha sensação de bem-estar, de autoconfiança, de segurança. E isso a fisioterapia pode se proporcionar, né? Ela vai diminuir, então, os riscos de queda. O fisioterapeuta pode melhorar a sua condição física, de fortalecimento muscular. A fisioterapia, a terapia ocupacional, pode, através de suas especialidades, que são diversas, ela pode retardar essas incapacidades relacionadas ao processo da senescência, ao processo do envelhecimento. Então, a minha resposta, digamos assim, é que todos nós devemos procurar um fisioterapeuta, porque ele vai te avaliar, e dependendo da avaliação desse profissional, ele também pode te auxiliar, te encaminhar para as outras, em diversas áreas da atuação da fisioterapia. Então, eu não preciso ficar doente para pensar em prevenção, né? Eu tenho que pensar em prevenção antes da doença, né? Então, procure um fisioterapeuta, você idoso, que tem questões de fraqueza, de falta de mobilidade, de tontura, porque esses profissionais podem te ajudar, com toda certeza. Com certeza. Doutor Luciano, olha só, na rua, a gente também tem alguns perigos aí para os idosos, né? Assim como em casa, a gente tem, a gente já falou sobre esses cuidados, mas na rua também a gente tem que tomar alguns cuidados. O senhor pode dar também umas dicas? Sim, né? Mas, Marie, é interessante essa pergunta, porque eu penso que a gente não deveria ter dicas para dar na rua, né? Quando a gente pensa em segurança e acessibilidade, deveria ser tudo muito perfeito para que os nossos idosos, os nossos deficientes, seja quem for, que tenha algum tipo de orientação, pudesse andar com segurança. Mas, tendo em vista que nós temos questões tão problemáticas, não somente nas cidades de Petróleo, mas em tantas outras cidades, capital também do Rio de Janeiro, eu digo que a gente precisa ter uma atenção redobrada com buracos, né? Com desníveis nas ruas, que são muitos, né? A gente anda no centro de Petróleo, a gente vê o quanto são desniveladas as ruas, muitas das vezes as calçadas. Você, idoso, que está me ouvindo, procure evitar, né? Mesmo assim, em tempos de pandemia, precisamos ficar mais em casa, mas quando não houver jeito, há necessidade de ir ao médico, de fazer alguma outra coisa, né? Existe os horários, horários de pico, onde tem muitas pessoas em circulação na rua, onde tem muitas pessoas em circulação também dentro dos ônibus, né? Procure utilizar, né? Aqueles que necessitam, ou o seu bengalo, os seus andadores, né? Caso se sinta realmente muito estável, muito desequilibrado. O ideal, Luiz e Maria, é não andar sozinho, andar com acompanhante, né? Mas a gente sabe que muitos dos nossos idosos não têm um acompanhante. Então, utilize, né? Utilize o seu bengalo, os andadores, para que você possa andar com um pouco mais de segurança. É uma coisa que eu acho que é importante, é uma dica, não somente para prevenir queda, mas eu vejo que é extremamente importante. Caso aconteça isso, é sempre importante ter dentro da nossa bolsa, da nossa carteira, Rosemarie, telefones de contatos de parentes, pessoas próximas, o que cuidam da gente, em casos de emergência, no qual a gente precisa contactar alguma dessas pessoas. É só um parênteses aqui, dentro de dicas que eu penso que são importantes, né? Uma outra coisa é usar calçados adequados, né? Que tenham aderência ao solo, meias adequadas que tenham aderência aos calçados. Muitas mulheres idosas usam aquela meia filhinha, né? Que são acostumadas, aquela meia é muito escorregadinha. Muitas vezes, ela não dá uma estabilidade devida dentro do calçado. Usam meias que tenham aderência, não somente ao seu corpo, mas também que tenham aderência ao sapato. Respeite o sinal de trânsito idoso. Não corra para atravessar a rua, achando que vai dar tempo. Às vezes, até dá tempo, você pode cair no meio do caminho. Então, espere o sinal fechar, né? E se tem que entrar tantos segundos, não sei se que 40, 30 e poucos segundos, você pode atravessar com calma. Então, não corra. Atravésse sempre na faixa de pedestre, né? Eu ia lembrar isso, porque, por exemplo, no meio do trânsito, de ser apapelada pelo carro, né? E uma coisa importante que eu vejo muito na rua, você também vai dizer, Rosemarie, as pessoas falando no celular, né? E dois, não ande falando no celular, porque tira a sua atenção, né? Você precisa olhar onde você está andando, onde você está pisando. Então, pensando em andar na rua, eu acredito que essas são dicas bastante ricas, que com certeza são noteadoras para que você possa minimizar o risco de queda. Sim, senhor. Olha só, doutor, para a última pergunta da gente aqui, nosso tempo já está terminando também, mas é um assunto super importante. E é claro, o idoso, né? Para estar bem, para envelhecer bem, ele tem que ter também uma saúde mental saudável, né? Sim. Isso tem dicas para isso também, não é, doutor? Sim, com certeza. A dica que eu dou, Rosemarie, é rejuvelhecer, né? O que é isso, né? Isso é um livro muito interessante que eu li, que é do doutor Sérgio Abramoff, né? Que é rejuvelhecer a saúde como prioridade. O que ele fala nesse livro, né? Ele diz que nós temos um papel decisivo no nosso caminho rumo a uma beleza saudável. E, para isso, eu preciso entender esse processo de envelhecimento e não lutar, é lutar nesse processo, mas não contra ele, né? Pois a recompensa que eu vou ter nesse processo, nesse caminho rumo a uma beleza saudável, será o que? O maior amadurecimento, né? Com liberdade e também com autonomia. A nossa vida social, Rosemarie, nós sabemos, né, que nesses tempos de pandemia está muito difícil, nós estamos muito limitados, mas nós podemos proporcionar um pouco mais desse convívio através das redes sociais, dos telefones celulares, do telefone fixo, ligue para os seus amigos, ligue para os seus parentes, né? Converse da janela com os seus vizinhos, né? Como nós estávamos restritos, nós fisioterapeutas, até para tratamento, eu tenho muitos idosos que vivem sozinhos, vivem sós, né? E eu sempre falava, liguem para mim, vamos conversar, não fique sozinho. Então, eu ligava para os meus idosos, eles ligavam para mim, porque eu também estava em casa, né, isolado, e eu pedia, vamos conversar. A gente precisa ter essa vida, esse convívio social. Conversar com o outro faz muito bem, né? Eu preciso também, para manter uma velhice, envelhecer com uma saúde mental saudável, é importante fazer exercícios físicos, né, na medida do possível. Fazer uma caminhada, se você tem espaço físico na sua casa, você faça essa caminhada, né? Se você não tem possibilidade, né, de fazer em casa, mas que tenha um local seguro que você possa ir, isso é feito seguindo todas as normas de segurança, com utilização de máscara, leve o seu álcool em gel, e de preferência faça no horário que tenha menos movimento possível, né? É importante uma atividade física. Hoje, o idoso que fazia atividade física, ou ele deixou de fazer 100%, ou ele simplesmente faz de uma forma muito reduzida. Isso diminui mobilidade e a gente aumenta o risco de queda. Então, envelheça de uma forma saudável, né, sendo uma mente saudável também através de exercícios físicos. Ler um bom livro, Rosemarie, a leitura nos leva para diversos lugares. Então, leia um bom livro, escute uma boa música, coloque música, né? A música nos deixa mais suaves, mais leves, né? A gente consegue recordar coisas muito boas, né? Então, escute uma boa música. Nós temos aí a Rádio Imperial, vamos escutar uma boa rádio, uma programação que traz informação, que traz tantas coisas positivas, né? Para quem está em casa, isolado, escuta aí ou vamos ouvir a Rádio Imperial, né? Nós precisamos ainda, Rosemarie, é abraçar reverenciamento, né? Mas nós não temos como evitá-lo, né? O importante é que a gente se concentre naquilo que a gente pode fazer, né? Antes de qualquer tipo de limitação que um dia a gente possa vir a ter. Por isso que a imprevenção é muito melhor do que a cura, né? Os meus idosos, quando vêm ao consultório, eles sempre falam, ah, Luciano, era tão bom quando eu era jovem, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu tinha mais disposição. Ou seja, eu percebo que esse processo de envelhecimento tem sido muito difícil para eles. Eu sempre faço essa pergunta, ser jovem realmente é muito bom, mas sabe o que é melhor? Aí a gente pergunta, mas o que é melhor? Eu falo assim, é rejuvenescer, é entender que a juventude nada mais é do que uma qualidade da nossa alma. Eu preciso envelhecer com essa qualidade, né? Quando a gente fala de juventude, a gente fala de uma forma geral de um bem-estar de corpo, de físico, de corpo, de alma, de tantas outras coisas. Então, ainda que o meu corpo esteja passando por um processo de envelhecimento, que eu mantenha essa disposição de querer estar bem através da prevenção, através de dicas, de manter uma saúde mental saudável, né? Porque, de fato, eu digo que essa juventude é uma qualidade muito mais na nossa alma do que no nosso corpo. Com certeza, doutor, muito boas dicas. Adorei aí essa última questão aí, porque também tem o... A gente precisa se aceitar, né, doutor? Aceitar que naquele momento ali eu posso fazer algumas coisas, eu já não posso fazer outras, mas posso fazer outras que eu já não fazia antes, não é? E cada fase tem a sua beleza e as coisas que a gente pode aproveitar. Então, também, saber envelhecer, saber que está nessa fase, é importantíssimo para a saúde mental e para a saúde física, com toda certeza. Doutor Luciano, o senhor tem alguma coisa a acrescentar aí na nossa conversa? Suas considerações finais, por favor? Então, eu gostaria, Jorge, eu fiz os agradecimentos devidos, eu gostaria, sim, de... que nós pudéssemos pensar... A gente fala muito de igualdade, né, Rosemarie? É igualdade, igualdade, e eu não posso pensar em igualdade quando eu estou falando de uma pessoa que é desigual, né? Eu vou falar para você, eu sou deficiência auditiva, né? Por isso eu vejo essa dificuldade, talvez, um pouco de te escutar. Eu não posso... Eu sou desigual de muitas pessoas que têm audição preservada, que não têm nenhum tipo de deficiência. Eu não posso pensar no idoso, né? Porque ele tem limitações, ele é desigual de mim, que são um pouco mais jovens. Então, o meu alerta, de uma forma geral, a toda a sociedade, a todo o poder público, aos profissionais da saúde, às empresas privadas, né, que tenham mais iniciativas de pensar no idoso, na sua acessibilidade aos locais. Os nossos idosos não foram feitos para ficarem encarcerados, né? A gente percebe muito isso no comportamento do idoso, né? Aquele comportamento de querer ficar muito recuso, de ficar muito sozinho, porque parece que o final da vida é isso. Na verdade, não é isso, né? Por isso que eu digo que a juventude é uma qualidade da nossa alma, mas ela só vai ser uma qualidade quando eu dou acessibilidade, quando eu percebo que, se meu idoso, eu é desigual a uma outra pessoa e eu crio políticas públicas não para promover a igualdade, mas para proporcionar a justiça, né, que é um direito lá abraçado na nossa Constituição Federal, em tantos outros aspectos, que possamos ser justos no nosso tratamento personalizado, que possamos ser justos nas nossas políticas públicas, que possamos ser justos em tudo que se trata a pessoa idosa, para que ela possa ser inserida como deve ser na sociedade, com essas limitações, mas que ela possa ter um papel extremamente importante no meio de nós e que esse dia de hoje, esse dia 24, seja um dia que a gente reflita, que a gente pense sobre essa questão da queda, da importância desse cenário tão drástico que a gente vive no nosso país, mas que seja um dia também de novas perspectivas, de políticas que possam favorecer a inserção mais adequada do direito desse idoso na sociedade e que a gente possa minimizar através dessas políticas esse cenário tão drástico das quebras dos nossos idosos. Essa é a minha mensagem, o meu desejo, e é o que eu coloco no meu trabalho todos os dias, através da fisioterapia vestibular, proporcionar aos meus idosos a autonomia funcional. O poder andar só, o poder se alimentar só, o poder se higienizar só, o não depender de alguém para fazer coisas básicas da minha vida, das minhas atividades de vida diária, e isso é dar dignidade à pessoa. Com certeza, dignidade e igualdade para todos nós. Doutor, adorei aí, adorei a nossa conversa, ficaria conversando com o senhor por mais tempo, com toda certeza, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar a nossa entrevista. Muito obrigada. E tomara que a gente possa ainda falar outras vezes para orientar cada vez mais os nossos idosos. Um abraço para o senhor. Muito obrigada. Estou à disposição. Muito obrigada. Tchau, gente. Fique com Deus. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.